Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Marini aprendeu quase 100 embarcações irregulares nos rios do Pará. A Universidade Federal do Pará anunciou mudanças no processo seletivo de 2018. Motocicleta é um dos meios de transporte mais inseguros. O grupo vai distribuir velas durante a trasladação. O manhã dos eleitos leva 40 famílias carentes do bairro do Aurá, em Ananindeua. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre alimentação para as pessoas com problemas intestinais. Hoje é segunda-feira, 2 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias falando de transporte hidroviário. A Marini aprendeu quase 100 embarcações irregulares nos rios do Pará, nos nove primeiros meses deste ano. Desde janeiro, 38 pessoas morreram em acidentes aquáticos nos rios do Estado. A Marinha do Brasil apreendeu 97 embarcações com algum tipo de irregularidades nos rios paraenses somente em 2017. Desde janeiro, 38 pessoas morreram. Foram 27 vítimas somente no naufrágio do navio Capitão Ribeiro, no rio Xingu, em agosto passado. Em todo o ano de 2016, 130 embarcações foram apreendidas. Segundo a Marinha, há cerca de 54 mil embarcações circulando nos rios do Estado. Dez naufrágios foram registrados somente este ano. O Comando do 4º Distrito Naval apreendeu, desde a última quinta-feira, três embarcações irregulares durante ações de patrulha e inspeção nos rios do Pará. E falando em navegação nos rios da Amazônia, na última semana, a Capitania dos Portos divulgou regras para as embarcações que devem participar do sírio fluvial no próximo dia 7 de outubro. E para garantir todas as orientações, a Capitania vai disponibilizar militares nas embarcações inscritas. No sábado que antecede o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, as águas da Baía do Guajará se enchem de devoção. Centenas de embarcações em uma única direção, a fé. Um cenário lindo de se ver. E por trás de tudo isso, um trabalho incansável. A Capitania dos Portos, em parceria com outras instituições, faz a segurança dos rios durante a Romaria, disponibilizando quase todo o seu efetivo. A Romaria Fluvial, ela está presente, a Marinha, desde 1986, ela está presente, participando da Romaria. O nosso navio, estamos na décima edição, se não me engano, da participação do navio da Marinha carregando a Santa. Nós participamos então com embarcações da Capitania, navios do grupamento, ou seja, nós disponibilizamos a nossa quase que a nossa efetiva, o máximo, para garantir que os romeiros e os turistas venham para cá, para Belém, assistir a Romaria de uma forma segura. Junto com a Secretaria de Turismo, a Capitania dos Portos faz o trabalho de cadastramento das embarcações que podem navegar próximo ao navio Garnier Sampaio, que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A inscrição, ela é uma parceria da Marinha junto com a Setua, Secretaria de Turismo, né? Onde, durante a inscrição, as embarcações, elas recebem uma bandeira de identificação e um adesivo também que pode ser colado nas embarcações menores, tipo moto aquática, as lanças, os pontos de recreio. Então, a identificação visual, ela é muito importante, ou seja, todas as nossas embarcações que estarão na água e navios do equipamento de patrulha, né? E fazendo a fiscalização e a cobertura em volta do navio da Santa, né? Vão poder identificar todas as embarcações inscritas que estiverem portando a bandeira. Para garantir a segurança das embarcações e dos romeiros, é necessário que o proprietário dos barcos siga regras essenciais. Qualquer embarcação pode se inscrever desde que ela obedeça algumas regras que foram muito bem estipuladas na nossa portaria. A embarcação tem que apresentar o seu título de inscrição, tem que ser uma embarcação registrada, né? Apresentar a habilitação de todos os seus condutores e da tripulação, né? E, além disso, se ela for uma balsa que faz o transporte de carga e quiser realizar o transporte de passageiros, nós também solicitamos um documento onde um engenheiro naval ateste que aquela balsa de carga estaria apta para transporte de passageiros. A Romaria Fluvial é uma das mais bonitas homenagens à Virgem de Nazaré durante o sírio. Ao desembarcar na escadinha do Cás do Porto, a imagem de Maria é recebida com honras de chefe de Estado, reconhecendo a Virgem de Nazaré como padroeira do Pará e rainha da Amazônia. E na entrevista de hoje vamos abordar sobre alimentação para pessoas que têm problemas intestinais, conhecido como constipação intestinal. Essa doença é confundida com várias outras e acomete 15% das pessoas, sendo mais frequentes nas mulheres e em maiores de 60 anos e sedentários. Caroline Guimarães conversa com a nutricionista Bianca Malcher. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. E hoje é muito comum que as pessoas tenham constipação intestinal. E para falar sobre esse assunto, isso aqui ao meu lado é a doutora Bianca Malcher, nutricionista. Muito obrigada, doutora, por estar aqui conosco. Quais são os alimentos que podem causar essa constipação? Bom, os alimentos que normalmente influenciam para a constipação são aquelas frutas, né? Que a gente tem como ação constipadora, no caso da banana, das frutas sem cascas, quando são consumidas, a batata, algumas hortaliças também influenciam. Os alimentos ricos em industrializados, no caso enlatados, embutidos, ricos em sódio de um modo geral. A própria bebida alcoólica influencia também, porque aí aumenta a diurese e a gente acaba perdendo um pouco da água que a gente precisa para umidificar esse bolo fecal. Então, normalmente, são esses alimentos que são influenciadores para que ocorra a constipação intestinal. De um modo geral, essa baixa quantidade de fibra, essa baixa ingestão de fibra, ela já influencia bastante. Então, nesse sentido, quais seriam os alimentos que poderiam ajudar? Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa adote um hábito, um estilo de vida saudável, né? Então, ingerindo alimentos de boa qualidade, alimentos saudáveis, principalmente incluindo as fibras, que aí é elas que vão ajudar nessa mobilidade intestinal. Então, fontes de fibra, a gente tem as frutas com casca, com bagaço, as folhas principalmente, os vegetais verde escuro também são bastante fontes de fibra, e os carboidratos integrais, no caso do pão integral, do arroz integral, que aí possuem maiores quantidades de fibra e ajudam também nessa formação e no trânsito intestinal. Isso sem esquecer a hidratação, né? Com certeza. Tendo a fibra, a gente precisa também da hidratação, a recomendação seria de pelo menos dois litros de água para uma pessoa adulta, que a gente precisa estar umidificando esse bolo fecal e melhorar esse trânsito intestinal também. Se a gente fosse montar um prato, qual seria o prato ideal para quem sofre esse problema? Isso. A recomendação de fibras para uma pessoa adulta, diariamente, seria em torno de 25 a 30 gramas por dia. Então, a gente, no caso do almoço, a gente poderia estar dividindo esse prato a metade dele, sendo de verduras, de hortaliças, principalmente as folhas, é importante que elas apareçam na composição daquele prato. A gente poderia estar selecionando um carboidrato de preferência integral, no caso do arroz integral, ou então do macarrão integral, ou até mesmo a batata doce, que tem maior quantidade de fibra, e uma fonte de proteína, de preferência a proteína branca, no caso das carnes mais magras, que são o peixe, o frango, que a digestão delas são um pouquinho mais rápidas. Muito bem. E muitos médicos recomendam, em casos extremos, o uso de laxantes. Existe algum alimento que funcione da mesma forma? Sim, a gente tem o caso da ameixa, que atua como um laxante, o próprio mamão também ajuda como um laxante, e alguns alimentos, principalmente as frutas, no caso com gorduras boas, no caso do abacate, a castanha do Pará também ajuda bastante. E a gente pode estar fazendo um mix, umas vitaminas, ou então o próprio mesmo, o suco com as fibras, que é para ajudar nesse funcionamento intestinal. Agora, esse problema, ele tem a ver com o hábito de vida nosso? Por exemplo, sem muita atividade física, sem muita hidratação, uma alimentação irregular? Com certeza. Hoje em dia, todo mundo vive na correria, né? Então, às vezes, não pratica atividade física, às vezes está no trabalho e esquece de consumir a água, está num local refrigerado, não sente a sede, então também não está ingerindo água, e tudo isso vai influenciando. A atividade física, ela ajuda bastante para essa mobilidade intestinal, então já é um fator positivo que a gente pode estar melhorando aquele paciente que tem a constipação intestinal. E juntamente associar com essa alimentação equilibrada, adequada, ajustada para a sua rotina, para o seu dia a dia, e de acordo com as suas necessidades, e associar também junto com a ingestão de água por dia. Tem alguma atividade física que não poderia ser feita para quem tem esse tipo de problema? Não, de um modo geral, nenhuma seria prejudicial. Pelo contrário, todas vão estar estimulando essa mobilidade intestinal, fazendo com que o fluxo intestinal melhore e até mesmo o bolo fecal também. Agora, a constipação tem a ver com algum fator psicológico? Por exemplo, a pessoa, quando era criança, costumava não ir muito ao banheiro ao sair de casa, em banheiros diferentes, e acabou crescendo um adulto assim? Sim, ela pode acabar levando isso para a fase adulta e ter essa barreira. Tem muita gente que às vezes viaja e não consegue também evacuar, porque não está no seu local de costume, e aí isso também influencia. Aí a pessoa acaba retendo, guardando, acumulando essas fezes e que vão prejudicando mais ainda. Até porque a gente acaba distendendo esse abdômen quando acontece a constipação, então essas fezes ficam retidas, aumenta a proliferação de bactérias que são maléficas, são patogênicas, e algumas das vitaminas, minerais, são absorvidas no intestino. Então, essa constipação intestinal acaba inibindo a absorção de vitaminas e de minerais. E aí, para uma pessoa que tem dificuldade também de estar consumindo fibras, de estar consumindo as frutas, um outro método para a gente estar melhorando esse fluxo intestinal seria através de probiótico, que são as bactérias benéficas, os lactobacilos, adicionados em alguns alimentos, no caso do iogurte, no caso dos leites fermentados, ou até mesmo fazer a suplementação através de cápsula ou então sachê. É uma opção para a gente estar utilizando também. Entendi. E quem tem esse problema de constipação, é normal não sentir vontade de ir ao banheiro dois, três dias até? Não, não é normal. O ideal seria que a pessoa evacuasse todos os dias, né? Até um dia ainda é aceitável, ainda é tolerável. Mas mais do que isso já se torna prejudicial. Ou não está ingerindo a quantidade adequada de fibra, ou tem até a fibra, mas está faltando a hidratação para a gente modificar esse bolo fecal, ou até mesmo não tem essa mobilidade intestinal que precisaria para que ocorra o fluxo normal. E quais são as consequências de não ir ao banheiro regularmente? Bom, essa constipação, ela pode acabar influenciando para uma fissura, para uma hemorróidas e até mesmo evoluir no estágio mais grave do câncer de colo. E existe algum outro fator, por exemplo, muita gente mandou pergunta para a gente, no sentido de é normal a gente se sentir inchado, irritado, isso acontece por conta da constipação? É normal, acontece principalmente, distende essa região abdominal, então a gente realmente fica mais inchado e também pela não absorção dessas vitaminas e minerais que eu falei. Então acaba influenciando tudo, no humor, no estresse, na ansiedade. Qual seria o tratamento ideal para quem tem regularmente esse tipo de problema? Bom, acrescentar mais fibras, como eu já falei anteriormente nessa refeição, ficar entre 25 a 30 gramas diariamente de fibra, ingerir bastante líquido, praticar uma atividade física. Agora vale ressaltar que não é só ingerir a fibra, então é importante que tenha um estilo de vida adequado, que todas as refeições sejam equilibradas, sejam balanceadas de acordo com a necessidade. E procurar, no caso dessas pessoas que têm uma constipação mais grave, procurar estar acrescentando aquelas laxantes naturais, através das frutas, através das verduras, estar acrescentando no dia a dia. Existe a necessidade de um tratamento com medicamento? Não, isso também seria até bom evitar, porque aí a pessoa acaba ficando refém, acaba viciando no laxante, no caso dos medicamentos, e aí fica dependente daquilo, acaba indo no banheiro só através do medicamento. Então de uma forma geral, quem tem esse problema tem que procurar um médico ou um nutricionista, fazer um cardápio, digamos assim, uma alimentação mais regular. O ideal seria que sim, porque aí a gente teria como equilibrar, como balancear adequadamente essas refeições, esses alimentos. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, eu te agradeço. Obrigada por esclarecer todas essas dúvidas e seja sempre muito bem-vinda ao Nazaré Notícias. Muito obrigada. Nós acabamos de conversar com a doutora Bianca, ela indicou essas melhores fórmulas, deu essas orientações, então se você de casa tem esse problema, é importante seguir essas orientações para ter uma vida muito mais saudável. Se você quiser indicar sugestões para o nosso programa, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp e a gente fica aguardando. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, Bianca. A Universidade Federal do Pará anunciou mudanças no seu processo seletivo para 2018. Mais de 7 mil vagas são ofertadas em todo o Estado. As inscrições começam amanhã e vão até o dia 30. As inscrições para o processo seletivo da instituição podem ser feitas a partir de amanhã, dia 3, até o dia 30 de outubro no site do Centro de Processos Seletivos da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 50. A instituição continua com a isenção da taxa para cotistas, alunos de escolas públicas ou privadas que tiverem bolsa de estudo. O preenchimento das vagas para os cursos ofertados continua com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Enem 2017. Neste ano, os estudantes também podem se inscrever no curso de bacharelado em desenvolvimento rural, ofertado pela primeira vez. O curso oferta 45 vagas. E agora vamos falar de trânsito. Dados do Departamento Nacional de Trânsito mostram que a motocicleta é um dos meios de transportes mais inseguros utilizados atualmente. E os acidentes envolvendo as motos concentram 76% das indenizações pagas pelo DPVAT. O Brasil possui cerca de 24 milhões de motocicletas, de acordo com dados do ano passado do Departamento Nacional de Trânsito. Os números correspondem a 27% do total de veículos que rodam nas estradas do país. Porém, o meio de transporte, segundo o departamento, lidera o número de acidentes no trânsito. O município de Ananindeu registrou mais de 5 mil atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito no ano passado, sendo mais de 2 mil apenas de acidentes de moto, o equivalente a 47,7% do total. 12.126 foi o número de mortos que conduziam motos nas estradas brasileiras no ano de 2015. No ano passado, 76% das indenizações pagas a vítimas de acidentes envolviam motos, sendo que 85% foi por invalidez permanente e 5% por morte. E agora vamos falar da CNH Social. Mais de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas com a Carteira Nacional de Habilitação Gratuita por meio do projeto CNH Social do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições para o projeto acontecem a partir do dia 9 de outubro. Para participar do projeto, é necessário ser maior de 18 anos e residir no Amazonas há pelo menos dois anos. Para se inscrever, basta acessar o site Detran Amazonas ou ainda pelo aplicativo Amazonas na palma da mão. Para participar é necessário ainda ter renda familiar de até três salários mínimos ou estar desempregado há pelo menos um ano ou então estar inscrito em programas sociais governamentais. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Voltou a fazer parte da Arquidiocese de Belém o terreno até então cedido ao Exército no século XIX. A área fica ao lado da Basílica Santuário de Nazaré, próximo ao Parque de Diversão. E agora voltará a administração da Igreja de Belém. O Episcopado de Belém recebeu a notícia direto do ministro de Integração Nacional, Hélder Barbalho. Acompanhado de parlamentares da bancada federal, o ministro anunciou que conseguiu a doação do terreno da União. Teve uma participação importante da bancada de deputados federais e senadores garantindo os recursos para indenizar o Exército e com isto o Exército poder devolver a área para o patrimônio da União e, a partir do pedido de Dom Alberto, conseguir, junto ao governo federal, que efetivamente isto pudesse ser devolvido para a Igreja. Depois de três anos em que este processo adormecia em Brasília, finalmente nós estamos festejando. A Arquidiocese de Belém pleiteava a reutilização do terreno há cerca de quatro anos. No século XIX, o espaço foi cedido à União e atualmente era utilizado pelo Exército Brasileiro. A bancada federal paraense destinou 43 milhões de reais de indenização para o Ministério da Defesa desocupar o terreno. A Arquidiocese de Belém já tem planos para a reutilização do local. Nós temos o desejo de fazer um grande centro de eventos para acolher os romeiros, os peregrinos, para ter locais adequados. Nós sonhamos e sonhamos alto, porque tudo no Sírio tem que ser alto. Sonhamos num espaço de 4, 5 mil pessoas que possa ser usado para os eventos da Arquidiocese, para as grandes celebrações. E é claro, durante o Sírio, toda a infraestrutura que nós desejamos edificar servirá para acolher mais e melhor todas as pessoas que vêm para o Sírio de Nazaré. E a cerimônia oficial de entrega definitiva do terreno do Exército para a Arquidiocese de Belém será nesta quinta-feira, dia 5, às 11 horas da manhã, na sede do próprio Exército. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Juventude Evangeliza na Corda das Procissões. E o Tribunal de Contas do Estado abriu a exposição Canoas de Promeceiros. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. Em todo o mundo, cerca de 17 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. Uma vida é perdida a cada 40 segundos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 17 milhões e meio de pessoas morrem vítimas de complicações em virtude de doenças vasculares. No Brasil, a média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Duas vezes mais que todas as mortes decorrentes de câncer e seis vezes mais que as provocadas por todas as infecções no país. Apenas entre janeiro e setembro deste ano, foram 240 mil mortes por problemas cardíacos. Praticar atividades físicas, ter uma alimentação balanceada, controlar o colesterol, a pressão arterial e o diabetes, evitar fumar, são exemplos do que deve ser feito para evitar doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais e outros problemas. Neste final de semana, a diretoria da festa formou 340 jovens que têm a missão importante de evangelizar na corda do sírio. Os convidados são jovens da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belém. Toda e qualquer ação de um cristão deve ser evangelizar. Essas foram as palavras de Padre Luiz Carlos, presidente da diretoria da festa, para os jovens presentes na Casa de Plácido. Na formação, eles aprenderam que o sírio deve ser evangelização e os jovens são convidados a evangelizar e assumir esse compromisso com amor. Todos os eventos que envolvem o sírio de Nazaré, a gente procura realizar essa evangelização. E no dia da trasladação, onde nós temos milhares de jovens ali que vão cumprir as suas promessas ou fazer os seus pedidos, nós também oferecemos, através da Pastoral da Juventude da Arquidiocese e das Novas Comunidades, oferecemos esse trabalho de organização por intermédio destes jovens, que vão abordar esses promesseiros a fim de que, não só naquele momento, eles possam, depois de cumprir as suas promessas, de fazerem os seus pedidos, entenderem a devoção mariana, entenderem a importância da fé em Jesus Cristo, no sentido de que sejam a partir dali pessoas, se ainda não forem engajadas na nossa igreja. Durante a processão, os jovens abordarão as pessoas para que o sírio seja mais que apenas um dia. Essa abordagem nós fazemos pela Pastoral da Juventude da Arquidiocese, fazemos pelas novas comunidades, os jovens evangelizadores da corda, eles procuram aquelas pessoas e dão uma mensagem de evangelização, conversam, trocam algumas experiências e a gente tem notícias de que realmente esse movimento tem funcionado bem no sentido de evangelização. Para o diretor coordenador da festa, é preciso postura de cristão para que se desenvolva um trabalho com consciência. Essas jovens que estão aqui vão fazer um trabalho de conscientização, de mostrar que aquele momento é um momento de oração, um momento que as pessoas precisam acompanhar a processão com esse espírito de paz, um espírito de louvor e não simplesmente estar empurrando ali um outro brincando. E nem no sentido também de que aquilo ali é um momento que ele tem que ir, porque senão ele não vai conseguir uma graça. É um momento de bênção, é um momento que a pessoa tem para estar em conexão com Nossa Senhora. Levi participa pela primeira vez desse trabalho, que para ele é evangelização e também tem um importante papel social. Ele é acadêmico de direito e também divulga a campanha contra o trabalho infantil. Primeiramente eu vim pelo projeto da gente do TRT contra o trabalho infantil, a gente abraça essa causa, a gente é acadêmico de direito e também é bom participar desse momento de fé, onde a gente consegue motivar as outras pessoas a poder ajudar com força, para não desistir daquele momento, fazer sua fé, prevalecer até o final do sírio. Para Marina, esta é uma oportunidade de falar do amor de Deus e da alegria de termos Maria como mãe e estrela da evangelização. É importante fortalecer a nossa fé por meio de levar o evangelho para o próximo, não para apenas as pessoas que nós conhecemos, sim aquelas pessoas que não têm contato com aquele evangelho. E o sírio é um momento muito importante para a gente fatizar isso e aprender também com os outros e levar a palavra de Deus e as bênçãos da Virgem Maria para as outras pessoas que precisam, não apenas os católicos, mas sim de outras religiões. Em Macapá, um professor vai dar aula de tênis de mesa gratuitamente para crianças e jovens. O projeto Tênis na Comunidade é de Paulo Fisch, que pretende que o acesso ao esporte estimule a formação de novos atletas. Podem se inscrever crianças e adolescentes com idades entre 7 e 15 anos que estejam devidamente matriculados e frequentando as aulas. Inicialmente serão abertas 30 vagas. As aulas iniciam a partir do dia 7 de outubro e as inscrições encerram no dia 6 de outubro. Para se inscrever, basta ir até o Centro de Artes e Esportes Unificados, localizado na Avenida Carlos Lins Cortês, das 8h às 21h. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O segundo domingo de outubro causa uma onda de bons sentimentos. Para tornar tudo mais envolvente, um grupo se mobilizou para distribuir velas durante a trasladação no projeto Luzes para Nazica. Iluminar a trasladação. Esse é o objetivo de um projeto muito especial que começou no ano passado. Nós estávamos numa missa na igreja do padre Marcelo Rossi. Teve um momento mariano no qual foram vendidas velas e a igreja inteira ficou iluminada. A emoção foi enorme e a gente pensou por que não fomentar isso que é feito por alguns, que seria a peregrinação com as velas. O nosso objetivo, então, é iluminar o Círio. De um grupo pequeno para 200 voluntários, esse é o número de pessoas inscritas para este ano que contribuem de diversas formas para que a trasladação se ilumine. Ano passado a gente distribuiu 5 mil velas num grupo pequeno, formado por amigos e familiares. E esse ano a gente está expandindo para que qualquer pessoa possa participar do projeto, seja do financiamento coletivo, da vantagem ou da distribuição. E nós já temos, incrivelmente, 200 voluntários. Aqui as pessoas podem ajudar de diversas maneiras. A primeira fase do projeto é o financiamento coletivo, que está acontecendo no site benfeitoria.com barra luzes para a Nazica. A ideia de colocar numa plataforma online é permitir que qualquer pessoa possa participar do Círio, inclusive aquelas que nunca participaram fisicamente do Círio. Foi uma demanda recorrente que a gente recebeu ano passado. A segunda fase é da montagem. Todos os porta-velas, eles vêm abertos e têm que ser fechados um por um. Então são necessárias muitas mãos para fecharem as 15 mil. A terceira fase é a da distribuição. Nós vamos determinar 10 pontos ao longo da trasladação para serem distribuídos. E a quarta e última fase a gente chama de Círio iluminado, quando o peregrino vai nos nossos pontos, pega a vela e acompanha a procissão iluminando a romaria. Dione decidiu abraçar a ideia da sobrinha que envolve muito mais que a beleza na trasladação. A ideia do projeto é fantástica. Desde que a minha sobrinha teve a ideia, nós apoiamos desde o ano passado e esse ano nós formamos um grupo. E esse grupo foi crescendo, como vocês podem ver, e hoje cada vez as pessoas estão aderindo mais para fazer essa homenagem para Nossa Senhora e deixar a nossa posição cada vez mais bonita. Valkyria já distribuía velas na trasladação utilizando garrafas PET e agora se uniu ao grupo. O trabalho de um se tornou o trabalho de muitos. Para mim o Círio, o Círio é luz, tem que ter luz. E eu vejo que na procissão tem muito pouca luz. E aí eu comecei sozinha a fazer velas dentro da garrafa PET, com castiçal. E já estou no terceiro ano. Quando eu conheci o projeto, achei muito interessante ter um grupo que pode dar uma visibilidade maior para Nossa Senhora, com mais velas iluminando a procissão. Um dos mais tradicionais concursos de redação de Belém é promovido há 23 anos pela diretoria da Festa de Nazaré. E nesta sexta-feira foram divulgados os nomes dos três primeiros colocados no certame. O primeiro colocado, em 2017, é aluno de uma escola pública, Marcos Eduardo Pompeu Amaro, da Escola Estadual Ulisses Guimarães. O segundo lugar é de Júlia Guedes Guerreiro, do Ideal Militar. E a terceira classificada no certame é Camila do Nascimento Bahia, da Escola Santa Catarina de Sena. Os alunos participaram da prova realizada no último dia 17 no Centro Social de Nazaré e concorreram, na verdade, com quase 100 alunos de escolas públicas e particulares da região. O tema do certame nesta edição foi em relação do povo paraense com Nossa Senhora de Nazaré. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a semana começa com temperaturas amenas. Pela manhã, a previsão é de sol forte e calor em toda Belém. Pela tarde, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva em pontos isolados. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 34 graus. Em Santarém, no Baixo Amazonas, a previsão é de tempo fechado. A meteorologia prevê muitas nuvens no céu, o que deve provocar calor no município. Mesmo com essa temperatura, não estão previstas chuvas. A mínima prevista para esta terça-feira é de 26 e a máxima de 35 graus. E em Altamira, no sudeste paraense, o que deve predominar nesta terça-feira é o calor. A previsão é de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuvas. A temperatura varia entre 24 e 36 graus. E ainda falando de Sírio de Nazaré, a diretoria da Festa de Nazaré realizou uma programação especial neste último final de semana. Trata-se da Manhã dos Eleitos, momento de caridade e espiritualidade, que este ano atendeu 40 famílias carentes do bairro do Aurá, em Ananindeua. Oração, canção, solidariedade. E nós, como igreja, nos amamos muito, nos queremos muito bem. Queremos sempre ajudá-los e acompanhá-los. A Manhã dos Eleitos reuniu na Casa de Plácido, em Belém, cerca de 40 famílias carentes do bairro do Aurá, em Ananindeua. A comunidade, selecionada pela diretoria da Festa de Nazaré este ano, foi contemplada com uma manhã de espiritualidade, brincadeiras e um almoço fraterno. Eu creio que este é um momento muito rico, muito bonito, onde nós podemos viver a fé do Sírio de Nazaré, mas ao mesmo tempo fazer uma grande obra de caridade. Acolher aqueles que são mais necessitados, mais pobres, mais carentes, para que eles possam também ser felizes, fazer a experiência de um momento de alegria, de festa, dentro do Sírio de Nazaré. A Manhã dos Eleitos entrou na Programação Oficial do Sírio em 1987. O projeto, no seu início, objetivava acolher os romeiros após a Maratona das Processões Nazarena. Mas, ao longo dos anos, a diretoria adaptou um espaço para atender um número maior de pessoas, intitulando a Programação de Manhã dos Eleitos. Voltando a falar sobre o Sírio de Nazaré, para deixar o trânsito livre e seguro nas principais romarias do Sírio deste ano, a partir da próxima sexta-feira, haverá uma série de mudanças no tráfego da região metropolitana de Belém. Na sexta-feira, dia do traslado da imagem peregrina até o município de Ananindeua, a Avenida Generalíssimo Deodoro será interditada no cruzamento com a Avenida Nazaré, para a saída da processão, que segue pelas Avenidas Magalhães Barata e Almirantes Barroso e Rodovia BR-316. A interdição tem início às oito da manhã. As vias serão liberadas de acordo com o avanço da Romaria. No sábado, às cinco horas da manhã, tem início a Romaria Rodoviária, a partir da Igreja Matriz de Ananindeua, seguindo pela Rodovia BR-316, Avenida Augusto Montenegro, Rua 8 de Setembro, atravessa Lopo de Castro até o Trapiste de Quaraci, onde sairá o Sírio Fluvial. Após sua chegada na escadinha da Estação das Docas, se inicia a moto Romaria pelas Avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata, até o Colégio Gentil Bittencourt. As travessias ao percurso serão interditadas temporariamente e liberadas conforme a passagem da Romaria. E no Sírio são muitas as promessas que levam milhares de romeiros às ruas de Belém. Entre os muitos promesseiros estão aqueles que se dispõem a ajudar, muitas vezes dando água tão necessária para a caminhada. Conheça agora a história da família Filhos de Maria. O amor presente nos beijos e abraços foi o que motivou uma promessa muito especial. Foi uma iniciativa há dez anos, um projeto de agradecimento, na verdade, através de uma situação que a minha tia teve há 11 anos de saúde e minha mãe há 10. Então, quando chegou no período do Sírio, a gente resolveu agradecer. A saúde delas, né, por toda a situação. O agradecimento feito no primeiro ano se transformou em missão e cresceu consideravelmente. De dois primos pagando promessa em 2007, 2017 conta com quase 200 voluntários. Não é simplesmente doar e ser solidariedade. Mas é uma questão de participar de um evento maravilhoso desse do Sírio, um dos maiores do mundo, um do maior do norte do Brasil. E você se sente recompensado pelo sorriso, pelas pessoas que estão ali no sofrimento e precisam desse apoio até cumprir suas promessas. No ano passado, esse grupo distribuiu cerca de 65 mil copos de água. Os pacotes tomaram parte desse estabelecimento e mais um espaço lá atrás. E é essa a expectativa para este ano. Mas eles não ficam só na água. Também recebem materiais de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e tudo o que possa ajudar os romeiros que vão para as casas de apoio, como por exemplo, a Casa de Plácido. Hoje, somos em torno de 200 pessoas participando ativamente. E não é só mais a doação de água para o Sírio. A gente já faz as doações paralelas, seja para a Casa de Plácido, que faz parte da Basílica, a Igreja de Santana, outras igrejas que acolhem romeiros e frequentadores do Sírio. Então, é uma proporção do qual tem muito a crescer e muito a ajudar. João é um dos voluntários. São sete anos participando da organização e distribuição de águas. Um trabalho que não é fácil, mas é gratificante. As doações começam a acontecer mais durante a última semana, que antecede o Sírio. E começa a chegar de muito. Nunca chega de pouquinho em pouquinho para a gente ir vendo. Chegou um caminhão, outro chega com uma Kombi, outro já chega com um carro cheio de água, e a gente começa a descarregar, descarregar. Às vezes, a gente vai à noite, da sexta para o sábado, recebendo água, recebendo doação. E aí, no sábado de manhã, a gente está aqui cedo para carregar os caminhões que vão para lá, para a praça. Vai de sábado, normalmente, a gente começa mais de nove horas da manhã até umas seis da tarde. Às seis horas, muitos acompanham a procissão, outros vão na corda. Terminando, eles já vêm direto para cá, porque três horas da manhã a gente pega o caminhão, parte para a praça. Cinco horas tem que estar tudo lá, direitinho, para a gente começar a fazer a distribuição. É uma sensação de missão cumprida, de ajudar o próximo, de grandeza. É muito satisfatório para o coração, para a cabeça. A gente sai renovado, a gente sai muito cansado, mas é um cansaço que vale a pena ao extremo. Ana Laura também abraçou as promessas do irmão. Tudo pelo amor à mãe e a Deus. É uma forma de a gente ajudar o próximo. Primeiro, em colaborar com o sírio, nossa família é muito devota de Nossa Senhora de Nazaré. Perceber que a gente pode ajudar muito o sírio e principalmente os romeiros, romeiros da corda, que estão pagando promessa. Então, pequenos atos que, somados, a gente pode dar muita força para eles naquele momento. Dona Dirce, que também é Maria, foi o motivo de tudo isso. E foi com muita surpresa que eu soube dos meninos fazendo por mim, por uma grande amiga que também venceu um câncer, há um ano anterior do meu. E começaram bem assim, bem timidamente. E hoje já passam de 60 mil copinhos de água e os amigos vão aderindo. E a gente já viu o vó de amigos deles saindo da UTI. É a mãe agindo, é a mãe agindo nos seus filhos, curando, libertando, porque ela tem muito poder junto de Deus. Eu só posso dizer com muita gratidão, muito amor, que nós amamos muito e somos filhos de Maria, a mãe de Deus e nós. O Tribunal de Contas do Estado do Pará abriu na última sexta-feira a exposição Canoas de Promeceiros, que ganhou mais beleza e tecnologia. Em 2017, o TCE Pará firmou parceria com o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Automação e Eletrônica da Universidade Federal do Pará. Os tradicionais barquinhos e itens de miriti, produzidos por artesãos de abaitetuba, ganharam a tecnologia paraense intitulada miritônica, sendo iluminados com fitas de LED coloridas. Houve uma introdução primeiro. Nós fizemos com que o horário ficasse para as 18, 19 horas, mostrando que o dia a dia no Pará, nos rios, não é só durante o período do dia, a noite também. Então nós estamos aqui com os barquinhos sendo iluminados, alguns motorizados, e para nós uma honra muito grande a presença da igreja aqui. Temos o Bispo Antônio, que vai naturalmente enriquecer muito com a presença religiosa nesse encontro. E nós esperamos que a população de Belém tenha gostado dessa inovação que a gente fez para este ano. Mas que enfeitar a entrada do TCE em Belém, a exposição busca chamar a atenção da sociedade e dos governantes sobre as condições de navegabilidade dos nossos rios, indicadores de violência, acidentes com vítimas, índices de escapelamento, habilitação e segurança de embarcações, níveis de poluição, presença e ausência do Estado em determinadas localidades, entre outros aspectos relativos ao dia a dia daqueles que vivem às margens e utilizam por todo o ano os rios. Eu acredito que o que envolveu o conselheiro Nelson a ter essa ideia e todos nós abraçamos a ideia, porque realmente foi através das águas, dos rios, das canoas que vieram as evangelizações para a nossa Amazônia. A exposição Canoas de Promeceiros ganha ainda mais relevância e se vale dos lagos que adornam a sede do TCE Pará e do colorido dos barquinhos que simulam a Romaria Fluvial. Um encanto para os olhos de Dom Antônio de Assis, que foi convidado para a abertura do evento. O TCE está com uma perspectiva maravilhosa. Ele está dizendo que o sírio não é simplesmente um evento religioso, mas é também um evento cultural, é um evento social, é um evento que faz parte da vida do povo. E nós sabemos que milhares de pessoas chegam até Belém através dos barcos. Então é um momento oportuno para fazer uma reflexão sobre o que significa o barco para nós. Para encantar ainda mais a abertura ao coral, Eva Anderson Pinheiro, do TCE, cantou lindas canções marianas regidas pelo maestro Jeremias Progênio, que tem muita história para contar sobre o sírio. O nosso coral já existe há mais de dez anos e nessa época do sírio sempre a nossa instituição proporciona essas festas bonitas. A gente faz aqui a inauguração da decoração e a gente prepara com muito carinho, é muito gostoso. A gente sempre diz que todos os momentos do ano são especiais, mas o sírio tem um temperinho diferente, é gostoso. Esse ano, especificamente, eu vou estar em quatro pontos, na mesma procissão. Então, eu rejo o coral do Tribunal de Contas, eu trabalho com o coral da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, vou estar com o coral do INSS, o coral Canto Pará, e o coral Cintia Charoni. Então, imagina, quer sair de um lugar para o outro, correndo na mesma procissão. Eu só consigo isso graças à Guarda de Nazaré, que me dá esse apoio. Eles ficam junto de mim, perto do palco, onde eu estou me apresentando, para me tirar, me colocam, às vezes, dentro do núcleo da Berlinda, para eu poder passar para o outro lado e conseguir chegar. Então, eu vejo isso como uma benção. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho